vocês querem aprender fazer esse bolinho de frango maravilhoso assiste até o vídeo até o final olá pessoal meu nome é zélia cabral mais uma vez estou aqui para trazer uma receitinha para vocês como sempre simples fácil deliciosa dessa vez é um salgado é um bolinho de frango maravilhoso tenho certeza que vocês vão amar vamos iniciar nossa receita então pessoal antes de iniciar nossa receita eu quero agradecer a deus pelo meu pão de cada dia que nunca falte na minha mesa nem na mesa de todos aqueles que têm fome também quero agradecer a todos os meus seguidores mais uma vez que continua assistindo meu vídeo até os meus vídeos até o final compartilhando com mais pessoas pedindo para que mais pessoas se inscrevam fazendo um comentário acionando o sininho minha eterna gratidão a todos vocês e agora eu vou apresentar a vocês os ingredientes para o nosso bolinho então pessoal olha que simples e olha que bacana essa receita tenho certeza que vocês vão amar de verdade bom então pessoal o que é que vamos precisar para nossa receitinha de hoje um ovo para essa quantidade tá duas colheres de do eito que é o milho que já vem junto com a envelha duas colheres de sopa duas colheres de sopa de maionese talvez eu nem precise dessa maionese toda vou mostrar no final dois pedacinhos de frango que sobrou do almoço a metade de um pão francês esse frango poderia ser outra proteína da sua preferência como o resto de pernil que sobrou de meio dia poderia ser carne moída também dá muito certo tá então como vamos iniciar nossa receita gente triturando o nosso frango e vocês vão se surpreender com esse salgado porque gente vamos combinar tá muito difícil para você sair comendo por aí porque o óleo está muito caro e as pessoas estão reaproveitando demais aquela aquela mesma gordura que eles estão fritando os salgados né então eu mesmo não me arrisco comer em qualquer lugar não agora vou começar a triturar e tá aí pessoal vocês tira dá uma mexidinha assim para ver se triturou direitinho tá então como eu ia falando do da da fritura a fritura a fritura ela não é boa todo mundo sabe nem para nossa saúde mas de vez em quando se você fizer todo dia toda semana mas de vez em quando não tem problema pronto já tá no ponto ideal tá indo agora vou passar para essa vasilha aqui espero que vocês estejam entendendo direitinho gente olha só quanto de frango o próximo passo é triturar o nosso pão então pessoal depois do nosso pão triturado ele tem que ficar assim vou botar aqui na vasilha vocês vão poder ver melhor aqui ó como ele ficou durante o processo do liquidificador nos cantinho dele fica alguns pedaços e vocês vão tirando de vez em quando e dando a mexida no próprio liquidificador até ficar nesse ponto então vamos pegar esse ovo com cuidado quem não tiver prática use sempre uma vasilha tá vamos dar uma misturadinha na clara com a gema só misturadinha não é bater vai ficar assim pronto já tá bom agora vamos misturar a ervilha juntamente com o milho o nosso frango e a maionese e vamos fazer isso aqui agora tem que ser com a mão mesmo tá não tem como ser diferente vocês vão fazendo isso pronto pessoal depois que eu misturei a maionese fiz os três bolinhos assim ó olha só que legal pra você mamãe pra você vovô vovó que gosta de ficar na cozinha com o neto fazer aquele salgado assim de última hora sem sair de casa sem sair de casa eles vão amar tenho certeza aqui você vem coloca no ovo assim mesmo tá e pode brincar fazer do tamanho que vocês quiserem do formato que vocês quiserem fique à vontade o importante é fazer é assim mesmo tá dando pra ver direitinho então vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem do formato que vocês quiserem o importante é fazer trazer a criançada para interagir e aqui a gente vai fazer saque ou pode caprichar tá pode botar outras verduras que você quiser que lindo tá vendo vou mostrar pra você depois deles já frito olha só vai ficando assim simplesmente maravilhoso gosto de colocar assim o milho e a semente do milho da ervilha para ficar na parte mais interna porque o ovo gruda melhor você não tem noção a leveza que essa aqui queria agradecer a isabel severo permanecer simplesmente maravilhoso queria agradecer ela por tudo compartilhar meus vídeos tá sempre pedindo para mais pessoas se inscrever nossa isabel minha eterna gratidão você vem aqui ó não tem segredo aqui estamos já no último é tudo muito delicado não precisa de força é jeito é amor é carinho com o alimento acho que um dos gestos mais nobres alimentar alguém você já pensou com a metade de um pão dois pedacinhos de carne tão pequeno é apenas um ovo você fazer um petisco tão maravilhoso igual a esse tudo com que sobrou no seu dia e ainda vai sobrar pão e ovo que daria para mais uns dois ou três literalmente tem que meter a mão na massa poderia também ser em vez de maionese para quem não gosta colocar requeijão ou tradicional light gente cozinha imaginação é criar é pensar fazer diferente agora eu vou fritar e mostrar para vocês como ficou então pessoal coloquei aqui papel toalha e vou levar ao fogo o óleo já está bem aquecido e vou fritar o nosso bolinho tá bom aqui só para eliminar um pouco do óleo então gente olha aqui só coloquei pouco óleo tá e vocês podem colocar mais eu acho que necessário vou mostrar para vocês o resultado final já já tá bom está aqui pessoal nosso resultado nossos bolinhos tá vendo vou colocar aqui tô tirando do papel toalha certo só para vocês ver que coisa maravilhosa olha só isso feito por você na sua casa às vezes uma companhia agradável seu filho seu esposo seu neto é muito bom eu acho que a cozinha é o lugar que mais une as pessoas eu vou partir aqui um para vocês verem como fica a massa olha só só carne que delícia simplesmente maravilhoso estão servidos eu quero agradecer a Deus por mais um vídeo por mais oportunidade de gravar esse vídeo agradecer a vocês mais uma vez meus seguidores muito obrigado por deixar eu entrar na casa de vocês na vida de vocês de alguma forma e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 Obrigado.